Ih, os caras me viram no mato? Tá gostando de ir te pegar Olha a cara desses filhos da puta Ah, o arco ali! Olha o arco aí! Aí, caralho! O Cerco de Minas Estiril Estiril Ah, não cê fala isso não Véi, não liga, véi Eu não cê fala isso não? Daqui a pouco vai querer falar Elf Tem como? Tem gente que sabe Elf Filhos da puta A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair Ótimo Você ouviu isso? Não vi nada não, hein? Ainda bem, espero que não saia no vídeo É isso aí eu não te garanto É isso aí eu não te garanto, mano Ai, tomei no Rick de novo E minha mãe acabou de desgressar, pode falar mais baixo Hahahaha Começou as sombras da guerra Shadow of War, Terra Média É Mano do seu E aí Peladino? Saiu da call lá, mano O que? Lê o nome do chat, mamãe Lê o nome do chat Ah, tá gravando Ah, muito disperso Tá gravando o que? Shadow of War Ah, to no meio da gravação, né? É, gente, dá uma lá pro Peladino aí, velho Tem um conveninho emitir pra cá, né? Tá muito abusado esse cara Eu não sei o que você tá gravando, né? Mano, olha o nome do chat, puta Olha o nome do chat, filho da puta Desgraça Cala a boca aí, cala a boca Depois da onde? Um viado Bom, graças, graças, Peladino Não sei o que eu tenho que fazer, beleza Caralho, segura espaço Foda-se, vai, pula aí, viado Tome a cidade baixa Pronto, mente fraca Eu só rio, velho Eu só rio, tu lagos e mares Tá, mente fraca, velho, beleza O que eu faço? Tem gente ali Ih, caralho, eu atraio o cara Vai, vem pra cá Vou pro mato, vou pro mato Vai me interrogar esse viado Você já colou junto com o cara? Já, os cara se juntaram aqui, meu velho Não, tô usando você e o espectro Ih, olha só, velho Já, já, já Já os dois tão junto ali, já tão fazendo merda Já Um dos comandantes aqui, ó Caralho Caralho O nego gosta de explodir cabeças Filho da puta Tá, tem que ir lá Então ele irá mais adiante Vamo lá então Por que que eu sei de pedra fidede Tem como modo espectro? Olha, tem como modo espectro Beleza, olha só Dos pessoinha Pessoinha não, dos ogrinhos Orc, orc não Não Eu esqueci Não, eu até esqueci, velho Não é orc, não é orc Não é orc não, é... Deixa a palavra Só para lá Só para lá Tá Aquilo dali Ele tem um modo flecha? Não tem, não tem flecha não Não tem flecha não Beleza Vamo na ignorância Ignorância, ignorância Ignorância, vamo na ignorância Ninguém tá me vendo velho Tá no fácil jogo? Tá no normal Eu sou o cara do mato, tá ligado? Entro no mato ali Não sei nem o que amarra Dá a bunda Cala a boca, viado Isso aqui dá a bunda pro cachorro Deu a bunda pro cachorro, viado Deu a bunda pro cachorro, viado Eu nunca fiz isso, velho Mentiroso Ih, os caras me viram no mato Tá morto Achei que ele tava morto Ele tá Tá gostando de te pegar Olha a cara desses filhos da puta Ah, o arco ali Olha o arco aí Aí, caralho Mirar Mirar Ah, tá Na cabeça Ué? Um mirão? Você vai viver Mentira Eu minto as vezes Opa, 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 opa O que que é isso? Uma cabeça? Porra Control-E, KSGP Ah, tá Legal, legal Legal Oh, bacana Focar trilha Pera aí Clique, arraste para focar a trilha Ah, como que? Oh, desgraça É É Uruk Não sei, velho Não sei Não, o nome do bicho é Uruk Que é bicho na braça Isso, 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 isso Boa Que tanto que tem os Urukais Que são os futão Não Eu tava aqui Velho Ae, caralho Consegui Consegui ver o rastro Porra, agora tem que fazer isso no jogo? Caralho, antes era só entrar no modo espectro e tu via a pista Olha flechas, flechas Ainda lembro que isso aqui são flechas para você catar Opa Não, eu catei automaticamente Beleza Só cheguei perto e catei Melhor ainda do que você tem que apertar aí Não, antigamente você tinha que parar a briga ali Peraí, agora outra dúvida As flechas ainda não explodem? Olha As flechas a gente não explodia não Explodia sim Não, o que explodia era o barril de Grog Não, é verdade, é verdade E fogueira também, fogueira Aham Fogueira era a verdade Explode sim Vamo lá, vamo lá Vamo explodir essa porra Eu fazendo a missão do arco Explodiu Aí cara Fazendo a missão do arco lá Eu consegui fogueira com Eu consegui flecha de fogo azul Vamos pegar aquela flecha aqui Flecha de fogo WTF Flecha de fogo azul WTF Morra Aí quando você tacava no carinho cancer E a Queimando Os orcs tudo mortinho Da Silva É É Eu só sei que o rastro com essa porra Olha mano Olha as pegadas Sentiu as pegadas? Sentiu as pegadas? Sentiu as pegadas? Puta que pariu mano Certeza que tem Qual o nome do bicho grande da mano? Esqueci É É Graug Isso Não tem nem que Ih Aqui Aqui Achei Achei É ele mesmo? Achei não Que tinha marcado aqui pro comandante Tem que pegar o comandante agora Que isso cara? Mó viadão tu hein? Mó viado que você eu não sou Mas eu não sou viado? Quem disse que não? Eu É por isso que você ta meio mentiroso Vai lá vamos escalar aqui Par com mano Tô jogando em Assassin's Creed Aí ó ó Sobe telhado Sobe parede Espalantir E é por isso que a gente veio A cidade é só um opção Vamos descobrir aqui Como que é A força dele Ele Emunia a distância Ou seja a flecha não dá Encoraja aquele esquiluta Ah beleza Agora uma fraqueza Fica atordoado Ataques furtivos Opa Beleza Pode ser ferido Ah beleza A fraqueza dele é só ataques físicos Então tem que chegar nele O negócio é isso Você pode morrer instantaneamente Se eu pegar ele por trás né? Não 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 Tipo assim Ele é fraco Para ataques furtivos Para ataques a longa distância Então flecha nem indiano Não é isso Ele é forte Mas ele é fraco contra Se você É ataque finalizante furtivo né? Ele morre Não 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 Ele é atordoado Ah Cadê Vamos trair esse filho da puta pra cá Tem como trair? Tem como trair não? Porra Cadê espaço? Não tem como trair esse filho da puta Nem sei mais Tem como subir aí Veio Não Tive outra ideia Tive outra ideia Vamos brincar de assassins creed Ninguém tá me vendo tá? Tá todo mundo olhando pra esse lado da cama Ninguém tá me vendo Mas eu não vou nem pedir muita lógica Que tá me favorecendo Então eu tô com uma foda-se Aí aí caralho Vai Vai pro lado Vai pro lado aí Não pro lado filho da puta Não Ah desgraça Vai 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 Pula aí vai Sobe logo de tudo uma vez só Vai Sobe aí Vai se lascar Não 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 Pro lado Isso aí pro lado Pronto aí vai descendo Desce aí Desce aí caralho Desce Ui caralho Ih Pensei que ia morrer Tá aí ó Agora sim Morte furtiva Vai morte furtiva Pou Aí ó Se lascou aí o fiado Opa Hoje não filho da puta Opa Toma aí ó Tá me querendo bater com um pedaço de pauzinho fiado Que esse viadinho aí Ô rapá Tá me atrapalhando filho da puta Ô cara tá atordoado Sai daqui Ele é meu Ele é meu Um homem Condor devia ter enviado mais reforços Esta cidade já é nossa Homem sujo Chegou tarde Ó o Zad É do cara me chamando de homem sujo mano Você não tem que tomar banho Tava aqui ó filho da puta Ô desgraça Ô não Sai daqui Sai daqui Toma aí ó Wingard Leviosa Ah flutua aí ó filho da puta Tá morto Ctrl E Ah mano Não tinha esquecido disso Tá Vamo derrotar Esquecido do que? Do equipamento que dropa quando você derrota um chefe Ah sim Caralho Vamo lá vamo lá vamo que passa essa porrinha aqui Cadê? Ele passa pelo meu equipamento Beleza Eu peguei um save do meu amigo potinha Eu peguei um save do meu amigo potinha Runa épica pra quase todos os slots das armas véi Ó o cara jogou hein Ó Não, não Mas eu não peguei o save dele Eu peguei com um save novo Não o cara teu amigo jogou Ficou o tempo né Estou lento O que é esse filho da puta aqui Ele cair de baixo durante a noite Quantos deles haviam É homem véi Ele é mulher Não, bastante É mulher Ah vou falar mulher é trap Pronto acabou Eu vou falar agora que era trap Estamos para perder a cidade do meio, guardião É mulher, 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 é mulher É mulher Ela vai ver homem Estarei logo atrás Espere Qual o seu nome? Idril Idril, Idril Ah, beleza Não fique para trás, Thalyn Perdemos homens demais hoje Não me subestime, filho da puta Uou, 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 calma aí, calma aí Olha, olha, tá pensando que acabou, mas não acabou não, velho Acabou, essa é só uma parte que eu fiz aqui Eu gravei já, ele faz tempo aqui Mas vai ter mais vídeo, vai ter mais vídeo, cara Vai ter bem mais vídeos aqui Eu não sei até quanto vai ter, né Porque eu tô fazendo edição ainda de alguns Mas vai ter mais vídeo aí, se você gostou Dá aquele likezinho ali, compartilhada Dá aquele comentário ali E aí E aí E aí